A Igreja São Benedito foi o local escolhido para o aquecimento antes da corrida da volta da Freire Serafim. Durante o aquecimento, a expectativa eram as melhores. Três semanas treinando já e superar a minha categoria 50, né? E vou completar a prova, né? Os cinco quilômetros foram divididos em várias categorias e estilos. José Simister, como ele gosta de ser chamado, seguiu o seu estilo natural. Quando eu corro, em qualquer momento, que eu sempre referência nas minhas músicas, eu faço essa referência aos índios e os negros. E também, ao mesmo tempo, expressar o nosso sentido de liberdade. A Mauri Carneiro é secretário de esporte da cidade de Viçosa, no Ceará. Ele elogiou a organização e falou da corrida. Lá em Viçosa nós temos uma equipe formada por quatro atletas que corre esse longão conhecido. Então, hoje, nós estamos tendo esse prazer, esse privilégio, essa honra de vir participar da emancipação política de Teresina. Entre os atletas, um chamou a atenção. Pedro Pio Fontenelle, de 71 anos, que corre pela primeira vez a volta da Freire Serafim. Fisicamente, está pronto para esse desafio? Estou, cinco quilômetros eu tiro tranquilo. Pode ser devagar, mas eu tiro. Tranquilo com ele. Depois da largada, os atletas levaram menos de 16 minutos para completar a prova. Senti muito o clima, mesmo correndo muito aqui em Teresina, mas senti muito. Sofri muito, muito difícil ganhar essa prova aqui hoje, mas consegui a felicidade de vencer. Isso é o mais importante. Depois da entrega de premiação, o prefeito Firmino Filho destacou a importância da competição. Incentivar o esporte, incentivar a qualidade de vida, incentivar essa prática tão necessária para que nós possamos melhorar e estender a nossa quantidade de vida e qualidade de vida. 5.300 quilômetros é o que os atletas irão percorrer na volta da Freire Serafim. Serão 600 atletas atrás de uma premiação de 6 mil reais. O detalhe que mais chama a atenção é que todos eles serão premiados com medalhas. A ideia nossa é a gente tentar fazer um calendário anual de corridas, porque os grupos já fazem essas corridas, a prefeitura está entrando no circuito. E a ideia é que a gente faça esse circuito para que a gente tenha, durante todo o ano, competição nesse nível. O atleta passa, já sai do nome, depois ele recebe já a medalha, já está saindo com a sacolinha de frutas, quer dizer, o negócio perfeito, a água à vontade. Em noite de sábado movimentado, a volta da Freire Serafim reuniu atletas de todas as gerações.